Música Sejam todas e todos bem-vindos à solenidade de recepção à sua majestade imperial, Oni Lei Fé, no evento O Futuro é Ancestral, Back to Home, uma parceria entre o African Pride, a Secretaria Municipal de Cultura da Cidade do Rio de Janeiro, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Convido para fazer parte da mesa de honra Ieu Andê Aderonque, Ademilui, Mariam Adibola Anako, Embaixador Mohamed Macarfi, Sinária Rubia, gestora do Mucabe, Deputada Mônica Francisco. Solicito a todas e todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino da Nigéria, em deferência aos nossos visitantes. Após o hino da Nigéria, ouviremos o hino nacional brasileiro. Música 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 Se inscreva no canal 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 O segundo passo Se inscreva no canal Falo especialmente Se inscreva no canal E falo de aspectos Gostaria Hoje nós E isso Isso nos coloca a missão De sermos protagonistas E aí E aí E nós E nós E nós E nós Nós temos o dever de sermos E dizer que E hoje nós E 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 E nós 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 E hoje E nós 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 E nós